Tirando quem mora no Distrito Federal, todo mundo que mora no Brasil mora em algum município. Você sabe quais são as responsabilidades do seu município? Começa agora o Política Fé, onde você aprende sobre política enquanto toma o seu café. Eu sou Paulo Ganim e já peguei minha xícara. E você? A nossa Constituição Federal classifica os entes federativos em União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Como eu já expliquei, a União é o poder central comandado pelo Presidente da República. Os Estados são divisões menores comandadas pelos governadores. E os municípios são partes dos Estados, que são comandadas pelos prefeitos. Sabendo disso, eu vou te explicar quais são algumas das principais responsabilidades dos municípios. As cidades devem legislar sobre os assuntos locais, ou seja, criar ou revogar leis que estejam relacionadas especificamente àquele território. Devem também instituir e arrecadar tributos que competem a elas, apesar de que a grande maioria ainda depende de repasses da União e dos Estados. Dentro disso, os municípios devem ter transparência em relação aos tributos arrecadados e gastos por eles. Também é papel das cidades prestar serviços públicos que têm caráter essencial, como por exemplo, transporte público urbano. São os municípios que precisam manter, em cooperação técnica e financeira com os Estados e a União, a educação básica, o ensino fundamental e serviços de saúde. É função de cada cidade promover a proteção do patrimônio histórico, cultural e local. Por fim, uma das principais funções do município é manter a ordem pública, lidando com pessoas em situação de rua, com camelôs e vendedores ambulantes. Agora que você já conhece as responsabilidades, fica mais fácil você cobrar seu prefeito e seus vereadores e também ser mais exigente com os candidatos desse ano, cobrando deles as propostas para o seu município. O Política Fé fica por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários. Eu sou Paulo Ganime e espero você na próxima semana para mais um Cafezinho.